Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha penteadeira, a minha coleção de maquiagem é essa aqui por enquanto ela tá com essa cadeira, ela é provisória porque eu vou fazer uma branquinha pra ficar mais bonitinha e na verdade isso aqui é uma escrivaninha e eu tenho ela faz muito tempo, eu não lembro onde eu comprei desde os 4 anos, 5, sei lá e eu queria uma penteadeira, eu não queria uma escrivaninha, eu queria uma penteadeira e aí eu só coloquei o espelho e já deu cara de penteadeira e eu amei o resultado então eu vou começar por aqui esse Love que é muito lindo, ele era assim, todo branco e eu encapei ele com papel esse brilhante porque eu achei que ia destacar mais, porque o branco ia ficar meio sem graça agora essa caixinha, eu tiro aqui 3 Princess e ela é muito linda, ela tem duas gavetas e uma eu uso, eu deixo esse potinho, porque eu vou ensinar pra vocês em outro vídeo a fazer isso, que é pra tirar esmaltes tem meus brilhos, que eu não sei porque eu deixo aqui e eu acho que um de cabelo, porque eu sempre esqueço e começa a fazer maquiagem pra tirar esmaltes e o cabelo é mais fácil então eu deixo aqui e essa outra gaveta deixa os meus batons, batons, glosses que eu tenta mais, terror que eu não, não é que eu não uso é que eu menos uso porque no dia a dia tem outro lugar então aqui tem batom enrolou, caneta, gloss batom normal eu deixo eles aqui, deixa eu ver sempre ai que legal ai que legal ai o meu lip balm da E.U.S. que é o meu é de leite de coco eu acho é, é de leite de coco, o cheirinho dele é muito bom ai eu tenho esse porta batom de acrílico que é 12 buraquinhas pra colocar e aqui estão os meus batons eu tenho o da Dylos, batom líquido, rosa, coral tenho esses dois que é da mesma marca, é da mesma que um é o Malva, o outro é o Caputino que esse aqui é o Malva, que é roxo os dois são muito lindos e tipo dura muito, muito, muito você come e ele não sai e o outro que é o que eu mais gosto, que ele é nude é o Caputino ele é lindo ai aqui tem um da Avon que ele é mais, é um nude mais puxado pro rosa esse aqui é da L'Oreal ele é um rosinha claro meio lilás ele cabe certinho aqui no buraquinho esse aqui eu tô amando, da Maybelline que ele é um laranjinha, mas quando você dá batidinhas na boca ele fica clarinho, então eu acho lindo aqui tem um da Jecti da coleção Elas que é a cor Romance e essa aqui eu acho linda essa cor também eu já usei muito ele é da Essencial 8342 e vocês viram que foi no no vídeo de como fazer o batom com sombra e ele, nossa, ele tá acabado já esse aqui tá sendo um dos meus preferidos tipo, aqueles dois fininhos e esse porque ele não é tipo um rosa só rosa ele é um rosa tem um tem um pouquinho de roxo aí no meio ele é não tem como explicar ele é lindo, lindo, lindo não sei se vai dar pra mim mas é lindo, eu amo ele e a cor dele é animada da Ian Model eu dou conta no grão esse aqui é o da Jecti Fantasia que quebrou ele é um pink esse aqui é bem clarinho que eu usava muito pra ir pra escola e é Space Pink 1, 2, 7 ele só tem um brilho pra falar a verdade nem vai dar pra ver mas ele é só um brilho que eu acho que fica bonitinho na boca e esse último da Avon Color 20 Pop Love que é um Tutti Frutti que o cheirinho dele não é bom mas a cor dele é bonitinha eu gosto assim meio nude pro coral assim então esses são os batons que eu uso aqui que eu deixo aqui agora aqui nesse potinho eu deixo eu deixo delineador lápis sombra rímel e aqui como não cabe aqui eu deixei os dois glosses que eu mais uso mas aí tem rímel ó esse aí tem esse aqui também que é de boca que é de boca porque não dá ali então e só isso lápis, rímel aí nesse copo vamos dizer da Capricho da Capricho que é da Cacau Show eu deixo as minhas esponjinhas para passar a base ó meus queijinhas coloridas aqui tem meu perfume da Victoria's Quartz que é o que eu mais uso eu sou apaixonada por ele ele é o Forever Pink o cheirinho dele é muito, muito bom aí tem os meus pincéis da Pinker Gloss e os meus pincéis todos que eu deixo aqui pra fumar aqui agora aqui tem meu baguncinho eu vou apagar a gaveta ó essa é a minha gaveta eu não tenho muita coisa então eu tenho essa base da Chanel que ela tem fator solar 15 e eu não sei qual a minha cor não sei eu nunca acho mas eu acho que a pele fica um pouquinho oleosa com ela sei lá esse biquinho da L'Oreal eu tô amando que o meu é a cor clara tem a clara média escura na minha clara essa aqui da Yann Moda da Contem Grama a minha é a Corum e eu amo ela deixa a pele super sequinha e essa aqui é a da Capricho que é a mais natural que eu tenho aqui a cor é a beige clara aqui eu não tenho um corretivo da Avon que a cor é a beige clara aqui eu tenho um blush cremoso da Maybelline que eu nunca acho a cor é o Dream Touch não sei se é assim 3 mas tem um nome na verdade eu não sei ele é assim aqui eu tenho um kabuki que chama que eu não uso muito esse pincel de blush pequeno daquilo de Cibernice aí aqui eu tenho um blush que eu acho que é da Max Love é a cor 3 ele é assim rosinha super fofo esse pó da Vult na verdade ele tá quebrado mas ali assim aí você vem com essa esponjinha e pó compacto deixa eu ver se tem cor cor 2 cor 2 aí aqui eu tenho um blush da Enmodo que ele é mais pro coral e copper opaco não sei se é essa cor aqui eu tenho um corretivo da Up Make Store ou Make Up Star ou Store Make Up sei lá acho que é Store Make Up e ele tem 3 cores a minha é essa amarelinha aqui essa aqui já tá estragada estragada eu digo detonada agora isso aqui é o de pele essa eu vou te deixar pra pele e aqui tá os olhos mas eu vou colocar aqui no corretivo rapidinho eu deixo meus batons titicos que na verdade ele não tem marca tem esse vermelho tem um rosa cintilante tem um coral eita tem outro rosa esse aqui é o meu preferido aí aqui eu tenho um lip balm da Nivea que gostinho dele é uma delícia de vanilla tem uma pinça não sei porquê nessa pinça e uma amostra de batom da Mary Kay agora essa parte aqui é a de olhos mas eu acho que é só se deixar aqui aqui eu deixo meu Curvex que é da Touch Beauty e ele dá pra você colocar pilha aqui e ele esquenta e ele fica mais curvado os cílios mas eu uso sem esquentar mesmo aí aqui são as minhas paletas tem essa aqui que é cor 1 que não tem marca tem essas cores que eu gosto bastante dela essa de 35 da Halbram Clam Color acho que é isso que ela faz muito tempo que eu tenho nela também aí eu tenho essas três da Fenza esse aqui que é mais preto ó esse aqui que é verde não reparem nessa verde esse aqui é o que eu mais gosto é o roxinho roxo rosa essa cor aqui é linda agora aqui eu tenho uma da Ruby Rose que nossa ela tá toda esfarelada eu tenho até medo já dei olha isso tá muito feia eu não uso mais essa acho que vou sei lá o que eu vou fazer com ela deixa ela aqui aí aqui tem uma que eu também amo que é da Forever 21 Loving Beauty Versus Notebook Wear Shadow Notebook ela é linda ó e essas cores aqui essa aqui é maravilhosa linda aí eu tenho uma da Ice Shadow Box tem uma coisa que isso ou é Bonibel sei lá qual que é a marca não acho cor não sei se tem cor mas acho super fofo esses tons dela essa da Fenza que é douradinha aí que tem o vermelho e meus pigmentos esse aqui na verdade não é um pigmento não é mesmo esse aqui é um brilho que tipo sei lá é um brilho da Vult é Glitter Face cor 1 esse aqui é da Vult que eu tenho muito medo de abrir também que ele é assim a cor dele é linda pelo lado é linda é cor cor 1 também acho que é outra parte esse aqui é a sombra em pó da Conta em Grama é o Baby Doll acetinado e ele tem esse cor essa cor é linda ele lá tem esses furinhos e essa aqui da Super Brilho Capricho Cores ou Boticário que eu tenho medo de abrir mesmo essa sim oh my god eita nós não dá gente ela é essa cor aqui e ela tem um buraquinho aqui que você coloca o dedo vira tchau e aqui embaixo só tem protetor solar uma paleta da Fenza que vocês viram no vídeo de fazer batom pente uma toalhinha uma toalhinha pra se cair sombra eu já limpar um caderninho de anotações pra anotar as comprinhas que fiz no mês e uma caneta então é isso vou acabar o vídeo com essa bagunça então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo cliquem em gostei se inscrevam no canal e um beijo tchau